Se sinta à vontade para começar esse processo de perguntas depois do... por e-mail. Então, se surgirem outras dúvidas particulares, específicas, se sinta à vontade, envia e-mail, eu vou tentar responder a todos e tentar ajudar. Eu não sou especificamente um professor, eu sou uma pessoa que tem bastante conhecimento na área, mas vou tentar passar da melhor forma para vocês esse conteúdo. Tá jóia? Obrigado, E-Commerce Brasil, pela oportunidade de apresentarmos esse conteúdo, que eu acho que é de fundamental importância para a maioria dos e-commerces. Nós, como várias empresas do Brasil, temos muito interesse em divulgar bastante informação sobre como conduzir operações para que, no futuro, o nosso país realmente consiga atingir as expectativas no comércio eletrônico mundial que se esperam. Então, nós queremos, na Copa, nas Olimpíadas, estarmos realmente próximo do patamar no e-commerce que nós almejamos. Eu estou verificando que algumas pessoas têm dificuldade, infelizmente nem todos possam ter um acesso adequado para visualizar a gente, mas Bruno Torres, em específico, se você quiser, você pode me mandar e-mail depois, tá bom? Então, o nosso conteúdo e o nosso objetivo hoje é falar um pouco mais sobre custos na logística, no que eles impactam isso na operação, tratar isso como estratégia comercial para as vendas. Então, o tópico da discussão é como identificar e gerenciar os custos com a logística em uma operação de e-commerce. Em específico, o e-commerce, porque é uma operação particular e distinta de outras operações. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre o meu currículo, o que eu faço e como é que eu comecei nesse ramo. Eu sou graduado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal do Paraná. Eu sou pós-graduado em Logística Empresarial e eu sou diretor operacional da SHL. Há mais ou menos oito anos, dentro desse tempo, eu adquiri bastante experiência e a gente trata a questão logística e operacional muito com envolvimento em relação a custos. Então, por isso, talvez eu tenha escolhido esse tópico para conversar com vocês. A gente oferece, dentro desse escopo, vários treinamentos e cursos, inclusive operações em clientes. E dentro dessa gama de serviços, faz bastante consultoria e presta apoio para empresas de qualquer porte, no sentido de auxiliar essas empresas no levantamento dessas informações. Para dar início efetivo à nossa apresentação, eu quero falar um pouquinho sobre os tópicos que nós vamos conversar hoje. Então, vou falar um pouquinho sobre o conceito da logística, detalhar um pouquinho para quem conhece o conceito. Vamos falar um pouquinho sobre as diferenças da logística para o e-commerce em relação à logística tradicional. Eu vejo que existe um paradigma muito grande em comparar ou em falar que não existem diferenças. No meu ver, existem sim. Elas são bem claras. Elas são a nível operacional e, consequentemente, elas refletem em custos, que é a maior dúvida de vocês. Vamos tratar, em específico, o canal logístico de distribuição, que seria do centro de distribuição para a ponta. Então, nós vamos detalhar mais esses custos, mas é importante e, ao longo da apresentação, eu vou reforçar essa informação. Vamos tratar de forma profissional sempre esse assunto, porque senão você não tem nenhum resultado expressivo. Se a gente tratar de forma profissional o assunto logística, com certeza, hoje, é um dos principais pilares de sustentação do e-commerce. Assim como o saque, assim como o marketing digital, assim como ferramenta de venda, assim como diversas estruturas de apoio. A logística é um dos pilares fundamentais. Quem não pensa em logística para o comércio eletrônico, provavelmente não terá um comércio eletrônico sustentável ou escalonável. Você permanece estagnado. Vamos falar um pouquinho sobre essa viabilidade comercial das operações de e-commerce com base na logística. Falar sobre ciclo de vida de produtos, que está muito relacionado com os custos da logística também. Não é só validade de produtos, tem que ver o tempo que esse produto suporta, em termos de custos, sendo armazenado. Vamos falar um pouquinho sobre a mágica do frete grátis, que é até uma brincadeira, porque, na verdade, não existe frete grátis. E vamos falar sobre economia. Hoje, se nós pensarmos que logística representa um dos maiores custos em qualquer operação, se a gente conseguir economizar ou conhecer bem esses custos, é evidente que nós teremos maiores ganhos. Então, passando para o slide seguinte, eu não vou permitir pausa ainda. Passando para o slide seguinte, nós temos aqui, como conceito da logística, tratar em específico os objetivos dela. Então, o principal objetivo, e não menos importante que os demais, é a questão de entregar as mercadorias dentro de um determinado prazo e dentro de um custo. Isso no e-commerce é muito específico ainda, porque você tem a questão do frete e do prazo para entrega dessa encomenda serem pagos pelo cliente final. Então, há uma retirada do custo que antes era de produto, sendo repassado agora como frete, em relação à logística tradicional, em relação ao varejo tradicional, desculpe. Porém, há uma responsabilidade maior da gestão do frete por nossa conta. Então, por nossa conta, eu digo, me tratando como sendo parte da empresa de vocês que comercializa o produto, seja como centro de distribuição. Importante também, para a logística, nós temos informações. Então, a gente, hoje eu vou até estender muito além de custos a nossa palestra, claro que vai ser a custos, mas os custos estão muito ligados às operações. Como as operações são tocadas e ao modelo que é adotado. Então, um dos objetivos da logística é prover informações. Então, quando nós temos hoje estatísticas que nos dizem que o saque das empresas aumenta drasticamente com relação à consulta de informações, nós estamos falando especificamente de um problema logístico. Por quê? Porque a informação de toda a operação para o cliente final, ela vem da logística. Então, se eu não tenho um tracking adequado de operação, é automático que eu vou ter aumento de fila de reclamações. Então, eu até no evento em Curitiba, que nós tivemos do e-commerce Brasil, eu fiquei bastante surpreso com a maioria das empresas investindo em plataformas de atendimento, em plataformas de tratamento de redes sociais e tal. Dentro desse escopo de tratamento no atendimento, estava sempre relacionado a responder ao usuário, a fazer uma central de atendimento para o usuário, para responder para ele, para esse consumidor, aonde está o pedido dele, qual que é o número de rastreio, se foi entregue ou não, se já saiu da transportadora, se está em despacho, se foi separado, se foi conferido. Então, vejamos o seguinte, hoje as empresas de e-commerce, diferente de vocês, talvez, estão muito preocupadas em tratar a consequência do problema e não a causa. Então, a origem da maioria dos problemas no e-commerce está no fluxo de informação. E nesse fluxo de informação, muito se depende da logística, de como essas informações são passadas para o cliente final e se elas chegam em tempo hábil. Então, nós estamos falando hoje de um consumidor que é muito exigente com relação a prazo, com relação a custo, nós estamos falando de um mercado que, apesar de dar bastante possibilidade por ser um mercado de um canal muito grande, nós estamos falando de um mercado que também é exigente, que também quer pagar menos, que também quer ter o prazo ou a informação na mesma velocidade que ele clica para comprar. Então, tratar a questão logística é muito importante no comércio eletrônico. fundamental, eu classifico. Para que essas operações tenham sequência, também é muito importante você garantir ou corrigir esse curso, essas operações, para que elas se tornem sustentáveis. Então, essa questão custo é uma questão importante no sentido de garantir essa sustentabilidade. Ou seja, nós temos diversos produtos hoje que são inviáveis logisticamente pelo modelo de logística ou pela forma como o cliente está atuando. Então, é muito importante você conhecer esses cursos para definir essa estratégia. Então, normalmente, você ter as operações centralizadas, ela tem determinados benefícios, mas você tem que escolher também aonde vai estar esse centro de distribuição. Se o centro de distribuição teu está na Amazônia, é muito pouco provável que você consiga ter um custo logístico menor do que um cara que está em São Paulo, ou um cara que está em Curitiba, ou um cara que está em Minas Gerais. Então, essa questão de se posicionar é muito importante também. Então, essa sustentabilidade do e-commerce e poder escalonar essa operação, ou seja, crescer sem limites, está muito ligado à logística. Então, se o teu objetivo é ter uma operação sustentável e é crescer com o e-commerce, logística é fundamental. Sem nenhuma demagogia. Slide 5. Bom, a gente falou, eu até comentei no início, que nós vamos falar bastante sobre o canal logístico do centro de distribuição para a ponta. Então, vamos tratar o canal logístico sempre do centro para a ponta. Por quê? A maioria das empresas, quando recebe esse produto para comercializar no comércio eletrônico, o custo logístico dela, que teoricamente ela pode trabalhar, já está, só pode ser mexido, vamos dizer, dentro do centro para frente. Ou seja, ela já recebeu o que era de produto, já foi embutido de produto, que não era de produto também, foi embutido em produto. Então, é por isso que a gente vai dar foco nisso. Depois a gente pode tratar o canal como um todo, que é muito importante. Desenhar o canal todo o tempo, todos os custos, isso é de muita relevância. Dentro dessas duas variáveis, chamam bastante atenção na questão de distribuição. É a questão do prazo, que o cliente hoje compra. Ele compra a Sedex, ele compra a PAC, ele compra dois dias, compra três dias, compra sete dias, de frente do varejo tradicional. Já é a primeira distinção. Eu vou tratar isso profundamente mais para frente, mas já vou adiantando o assunto. E a variável custo. Então, a composição dessas duas variáveis já começa, erroneamente, em 90% dos e-commerce no Brasil. A gente tem as ferramentas hoje muito preocupadas em responder tempo de frete e custo de frete. E em absoluto. Assim, eu desconheço aquela ferramenta que responde os demais custos com precisão. Nós temos, teoricamente, uma resposta para o cliente final, não é precisa com relação nem ao prazo, nem ao custo. Hoje, as lojas virtuais, elas fazem uma conexão lá com o web service ou através de uma tabela, e perguntam para o correio o tempo do frete, dois dias, e perguntam o custo do frete. R$ 26,00, por exemplo, para uma encomenda. Em nenhum momento, nessa transição ou nessa informação passada ao cliente, foi dito para ele quanto tempo vai demorar para separar e quanto tempo vai demorar para embalar no armazém. E, principalmente, quanto custa a separação e embalagem. Do nosso ponto de vista, meu e da maioria, eu acho que das pessoas que trabalham com logística, separação e embalagem de pedido não é custo de produto, é custo de frete, é custo de transporte, é custo de logística. Então, frete é uma composição, eu tenho custo de packing e custo de pick. Primeiro ponto e mais importante, eu acho, de toda a nossa apresentação, é isso. Essa divisão dos custos, se não é do conhecimento de vocês hoje, é um dos grandes diferenciais dos e-commerce. Eu preciso saber quanto tempo demora para separar, quanto tempo demora para embalar, e somar isso ao frete para responder para o meu cliente. Não adianta fazer como determinados .com fazem, de colocar 14 dias para entrega, 20 dias para entrega, 25 dias para entrega, e dá com um dia estar entregando com 60 dias, né? Só falta essa. Então, esses prazos que a gente vê altíssimos, às vezes, para determinadas operações na internet, de algumas empresas, até de grande porte, elas estão muito relacionadas a não sabermos responder o tempo do pick e o tempo do pack. Tá, mas como é que a gente responde isso? Ou como que a gente responde esse custo? Isso, ao longo desses sete anos que a gente trabalha com logística, uma das principais dificuldades que a gente viu é como mensurar isso mesmo. É muito difícil mensurar. E, em particular, no e-commerce, por conta da dinâmica da operação. Então, as operações, elas mudam muito a rotatividade de determinado produto. E isso faz com que, dentro do centro, mesmo com tecnologia de WMS instalada, muitas vezes, você não consegue ter um custo linear para essa operação. Você tem um custo que varia, mas isso não é correto. Concordam? Coloquem positivo quem concorda e quem não concorda. Então, se a gente não consegue mensurar esse tempo e esse custo de forma precisa, e, em particular, porque o e-commerce é muito dinâmico, nós temos que ter uma ferramenta que consiga fazer isso em tempo real. Ou uma ferramenta que comece a fazer isso sozinho. E foi daí que surgiu, na nossa estrutura, um sistema de gestão de armazém diferente, que faz todos esses apontamentos em tempo real. Não estou falando que vocês têm que ter o sistema de SHL. Estou falando como a gente chega a essa conclusão. Então, mesmo sistemas grandes e robustos, eles não têm essa função que o e-commerce necessita. Então, qual é a tendência do e-commerce hoje? Nós temos uma tendência de inflacionamento das operações. Por quê? Porque hoje no e-commerce se cobra para vender, se cobra para publicar, para administrar, para botar um banner. Então, as operações já estão inflacionadas. Bom, logística representa um dos maiores custos no e-commerce. E a gente não está conhecendo esse cara ainda. Então, nós temos um problema. Nós temos que descobrir como que a gente precifica essas operações. E como que a gente precifica? Bom, em operações mais simplificadas, isso é bem complicado de fazer. Então, vamos dizer assim, se a operação já tem uma certa profissionalização, já existe um sistema que gere determinadas operações no armazém, principalmente de separação e embalagem, já fica mais fácil você ter uma ideia. Para você chegar a um modelo ideal, seria o modelo da SHL. Eu desconheço uma plataforma similar à nossa, mas há como se fazer para que você tenha um mínimo de conhecimento desses custos. E dentro desse conhecimento desses custos, a gente vai conseguir definir estratégias melhores e assim por diante. Então, a gente sabe hoje, claramente, que a maioria dos e-commerces não sabe como responder essas perguntas, nem mesmo os grandes. E isso está muito vinculado a essa dinâmica. Existe a necessidade muito grande hoje de se ter sistemas melhores para e-commerce. A ferramenta de venda evoluiu muito. Nós temos lojas virtuais hoje que fazem maravilhas para nós na questão de venda. Mas nós não temos uma ferramenta adequada, vamos dizer, para gerir essas operações como a gente precisa no armazém. Mas e por que a gente precisa gerir tanto essa questão do pick and pack? Bom, se a gente falar hoje em e-commerce, a gente está falando de um mercado que tem uma tendência a levar os produtos a serem commodities. Porque você tem o mesmo produto aqui, na tua loja, ele está sendo vendido em 10, 20 lojas no país inteiro. E daí você tem que começar a trabalhar essas estratégias, porque você vai ter o teu concorrente trabalhando frete grátis, e você às vezes não tem como trabalhar essa estratégia, infelizmente, às vezes não tem como mesmo, não tem mágica. Mas você pode tentar fazer uma estratégia diferente, conhecendo esses custos logísticos. Então, se eu consigo saber que em vez de eu gastar 4 reais com picking, eu gasto 1,32 reais, eu tenho uma economia de um valor. E esse valor somado entre vários pedidos pode me dar uma condição de eu fornecer um desconto, um cupom de desconto, uma compra adicional, e assim por diante. Eu estou me envolvendo na área comercial, porque quando a gente fala em custos, a gente está falando em estratégias. Tudo que eu consigo liberar de recursos aqui, eu consigo dar de vantagens comerciais para vocês. O frete grátis é uma delas. Mas frete, frete em específico, não é o único diferencial hoje. Bom, vou responder já uma pergunta aqui de cara, enquanto todo mundo volta para a sala. Pergunta do Gabriel de Almeida. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. É o seguinte, quando se trata em estoque direto para o fornecedor, que a gente chama de opão, então a capacidade de venda dela, ela é limitada. Então você tem uma demanda previsível. A logística é uma logística indireta, por quê? Porque você tem um canal logístico ali, onde você tem dois níveis. O primeiro nível é do centro de distribuição até a loja. E o segundo nível é a entrega da loja para o cliente final. Então a responsabilidade, só comentando, a responsabilidade da gestão do prazo e do custo de entrega, está pela loja 2 lá, ou pelas lojas das pontas. Então isso faz com que essa operação de distribuição seja muito mais simplificada. Você tem um estoque distribuído, isso confere o quê? Um custo maior para a operação. Então, teoricamente, nessas operações, além de eu ter um custo no estoque central, eu tenho um custo na ponta e um custo de transporte. Vocês vão entender por que isso é ruim. Se a gente for compor o custo agora, esses três custos, eles são custos de produto. Porque em nenhum momento o nosso cliente da loja lá pagou por esse frete. Nem por esse armazém central, nem pelo armazém da loja. Então, como é que é a estratégia? Se soma tudo e vai se embutir no preço da geladeira. Quem comprou a geladeira vai pagar 100 reais a mais porque ela está lá em Roraima, por exemplo. Essa é a logística tradicional. Essas características são bem distintas do comércio eletrônico, que é o próximo slide que eu vou começar a falar agora. Uma das grandes diferenças é essa. Como eu tenho um tempo grande para reposição, imagine o seguinte. O nosso cliente da loja lá, ele compra, mas ele não compra direto do armazém central. Ele não compra de você direto. Ele compra da tua loja lá. E essa loja tem um estoque. Então, o prazo para entrega lá, ele é menor. Você tem já uma responsabilidade distribuída sobre essa gestão logística. Então, automaticamente, isso faz com que o processo de administração logística seja mais simples. Então, automaticamente, qualquer demanda que aumente da ponta lá e como ela é previsível, essa demanda de compra, porque existe uma região que a loja atende. Ela não vai vender duas mil geladeiras numa região que tem só mil consumidores. Então, teoricamente, nós temos uma demanda previsível. O limite nosso é mil geladeiras, vamos imaginar. Ou mil iPads, ou mil canetas, não importa. Essa demanda sendo previsível, automaticamente, a curva logística de capacidade dentro do centro, ela acompanha. Então, a gente não tem muita preocupação com atraso. Atraso de entrega. E, engraçado, falo assim, atraso de entrega. A maioria dos atrasos das entregas de e-commerce não está no tempo da transportadora, nem do correio. Está dentro do centro de distribuição. Ninguém consegue separar as mercadorias. E isso vem lá do slide 3, eu acho. Eu vou voltar aqui para quem não pegou. A composição do tempo de entrega ou tempo dentro do canal de distribuição é o tempo de picking mais o tempo de packing mais o tempo do frete. E o custo também. Então, eu posso afirmar que, na maioria dos casos, esse atraso não está no transporte, no frete. É o tempo do picking e do packing que não foram passados adequadamente. Por isso que você vê algumas lojas ampliando drasticamente o preço, o prazo de entrega para 14, 20 dias, porque eles não querem mais correr risco de não entregar essa mercadoria. Você imagine um cliente entrando no reclame aqui e descendo a borracha na tua empresa porque você não entregou a mercadoria no prazo. Então, todos os problemas ligados à logística. Então, a capacidade de logística na logística tradicional é muito fácil de ser administrada porque o mercado responde de forma bem lenta. agora nós vamos partir para o e-commerce que se a gente olhar o gráfico já tem muitas coisas diferentes aqui. Primeiro é o seguinte, primeiro a gente não tem mais o custo 3 e teoricamente o 2 também não, a não ser que você forneça frete grátis. Então, o nosso único custo é o 1. Isso que fez com que os produtos no e-commerce ficassem mais baratos porque a gente reduziu o custo logístico. Então, uma das coisas que a gente vai tratar no final dessa apresentação é como é que a gente reduz os custos. Estou te mostrando da logística tradicional para o e-commerce a gente teve já uma redução de custos bem grande. Primeiro que esse frete é pago em separado pelo usuário, então o frete 2 é pago pelo cliente e o produto agora passa a ter um custo só da variável 1. Então, esse custo e produto diminuiu, só que em contrapartida a gente tem aquela questão, virou commodity. então todo mundo está vendendo o mesmo produto. Nós vamos ter que guerrear em outros custos agora, porque assim como você teve redução de custos no teu e-commerce, o outro e-commerce também. A única distinção maior que existe é entre vocês e-commerce e as lojas físicas ou o varejo tradicional. Agora, entre dois e-commerce a guerra tem que ser mais profunda, por isso que a gente tratou picking e packing. essa questão de custos detalhados dentro do canal é muito importante ser desenhada por quê? Porque agora nós temos que partir para uma estratégia além do que já existe. Então, só para salientar, o custo produto agora é o 1 só. Qual que é a característica desse modelo de operação? Esse modelo de operação tem como principal característica um prazo reduzido para entrega. Nós não temos mais 7 dias para entregar. Nós temos 1 ou 2 ou 3 no máximo que é o prazo que o cliente está comprando. Você entra na loja e o cliente entra lá e diz assim eu quero sedex eu quero 2 dias. Você não vai vender com 2 dias porque senão você não consegue separar a mercadoria você tem que somar o tempo do pick e pack. Então, vamos supor que o meu armazém deu tempo de 1 meu armazém deu tempo de 1 mais o tempo 2 eu tenho 3 dias de entrega. Ele vai esperar essa mercadoria em 3 dias. Se ela não for entrega em 3 dias é uma guerra. Não é como antigamente no varejo tradicional a loja podia atrasar a sua geladeira para entregar que você não ia se importar porque você não tinha pago o frete. Agora não. Agora o cliente pagou o frete e se ele não pagou o frete mesmo seja grátis o cara é capaz de reclamar ainda. E principalmente o comércio eletrônico ele tem uma particularidade bem grande em relação ao varejo tradicional que é a parte de informação. Hoje o nosso consumidor é um consumidor bem mais destruído. Então ele vai correr atrás dos direitos dele. Eu estava até surpreso ontem vendo escândalos políticos como a internet possibilitou essa difusão da informação de forma absurda. você hoje não tem nenhuma informação ou escândalo ou alguma coisa que você não fica sabendo em tempo real praticamente. Todo mundo publica no Facebook todo mundo publica no Reclame Aqui então existe uma preocupação muito grande realmente em fazer as coisas certas porque as coisas erradas vão começar a aparecer. Inclusive existe agora uma lei que eu acredito que vai Reclame Aqui não é esse nome de pesadelo ele está só informando o que fizeram de errado viu Daniel? Essa questão dessa informação esse fluxo de informação ser correto é uma questão muito delicada então a logística é responsável por boa parte da informação dentro desse fluxo de informações para o cliente final. Muitas vezes é número de registro é informação sobre tracking de mercadoria se o pedido está completo se não está se foi tudo certinho então são várias informações se isso depende da logística a gente tem que integrar a logística tem que ser integrada com a venda esse é o principal ponto independente do que você do que você faça como estratégia comercial a logística tem que estar integrada então para que a gente consiga realmente fornecer o custo correto e fornecer o prazo correto essa loja tem que conversar com algum outro sistema teu para responder esse custo entendeu? Nos e-commerce em particular quando a gente fala em commodities imagine o ajuste ou o calibre aí é muito fino então qualquer variação eu tenho até um exemplo para dar para vocês um cliente que iniciou uma operação que eu acompanhei inicialmente só para vocês entenderem como é que funciona o mercado hoje a resposta como se tirou no início é só frete é prazo de frete e tempo de frete desculpe prazo de frete e custo de frete essas são as duas variáveis que a gente tem absoluta certeza que estão corretas porque são respondidas por um servidor lá de um fornecedor os custos de separação embalagem e o tempo para separar embalar não são respondidos hoje são um estudo ou uma média ou um planejamento uma estatística mas eles não são dinâmicos como o mercado do e-commerce precisa então automaticamente a gente tem aí uma situação que gera esses delays de informação para o cliente final então a plataforma de venda tão integrada com esse processo de consulta automaticamente a gente consegue deliberar essa informação de forma assertiva então nesse caso desse cliente em específico só pra vocês entenderem a operação de pick and pack não era também mensurada então você não tinha nem o tempo nem o custo como que se faz então? ah não eu faço assim eu somo 4 reais a cada pedido pelo perfil de produto que ele vendia teoricamente comportava todos os pedidos sem exceção ele não estava tendo nenhum prejuízo 4 reais por pedido e daí vem uma das respostas pro frete grátis que estão tão curiosos pra saber 4 reais por pedido é somado ao frete então eu tenho 26 reais de transportes vão imaginar de frete respondido pelo correio e ele somava a esse valor sempre somava 4 reais por cada pedido vendido e isso ele considerava isso aqui é o meu custo pra separar embalar e pra fazer tudo que eu preciso no armazém aqui está certo ou está errado positivo ou negativo pra todo mundo vamos pessoal quero interação senão a gente não consegue ver o que eu posso passar de informação está errado né já vi que a tendência aqui pro errado é maior é claro que está errado pessoal porque vamos imaginar o seguinte vamos só comparar se eu separo um ipad e cobro 4 reais é um custo e se eu separo uma caneta e cobro os mesmos 4 reais isso não está legal né nosso cliente que comprou a caneta deve estar um pouco brabo ou ele não sabe ou quando ele descobrir ele vai ficar meio indignado com nós né então é por isso que é injusto porque o custo pra separar essa caneta é diferente do custo pra separar o ipad e que é diferente do custo pra embalar a geladeira que é diferente do custo pra separar a televisão todos são diferentes ah então a base de cálculo de custo de separação e embalagem Roberto está vinculada ao tamanho do produto pelo que eu estou entendendo sim os custos operacionais e até o tempo para as operações eles estão ligados diretamente com o tamanho desse produto as dimensões e o peso então normalmente só pra vocês terem uma ideia e podem tomar como nota já isso é regra do jogo produtos até um quilo tem um custo operacional em armazéns ou numa operação um pouco mais profissional em armazéns ou em armazéns ou numa operação um pouco mais profissional em torno de 15 centavos por unidade separada isso é um segredo que eu vou abrir pra vocês mas não contem pra ninguém essas tabelas vão variando pra cima então você tem 15 até 1 quilo 22 por exemplo na nossa operação aqui 22 centavos pra produtos de 1 quilo a 5 já então já passou de 1 quilo até 5 já o custo aumenta pra 22 aí você tem produtos de 5 quilos a 50 quilos já passam pra 52 centavos e aí as tabelas vão subindo 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 por que que tem essa variação? porque existe uma diferença no manuseio do produto que é o custo do pique que é o tempo que demora pra pegar ele e como que eu pego ele cubagem cubagem é exatamente você pode descobrir o peso real Fernando na verdade você calcula o peso cúbico ou o peso real tá ligado as duas variáveis tanto as medidas quanto ao peso você tem que descobrir é uma ponderação entre as medidas esses custos então eles tem uma faixa entenda que a caneta custa 15 o ipad já vai custar por exemplo vamos supor que ele pese mais que 1 quilo não pesa ele pese 600 gramas mas vamos supor que ele pese mais que 1 quilo ele vai custar já 22 centavos quando eu componho um pedido pra venda eu não posso cobrar 4 reais então de pique pra caneta e pro ipad eu tenho que cobrar o valor justo de pique da caneta eu tenho que cobrar 15 centavos e de pique pro ipad eu tenho que cobrar 22 centavos então essa composição de custos é uma é um ajuste muito fino e é aí que está o diferencial em quem consegue vender mais no e-commerce tanto o frete grátis como o conhecimento dos custos detalhados quando você descobriu essa resposta praticamente você deu um salto enorme nas frentes concorrentes então só que isso só é possível quando você tem não tem uma fórmula não é uma fórmula porque depende da estrutura tem uma forma me parece para fazer isso só eu não lembro não tem fórmula viu Fernando não tem fórmula de falarem que existe uma fórmula é mentira tá essa fórmula depende da estrutura do armazém tá porque é o seguinte a separação dos produtos depende de uma estrutura física se o produto está numa prateleira é uma coisa num dispenser é outra se ele está numa caixa é outra e assim por diante depende da estrutura então dentro da nossa estrutura os custos são esses porque a gente tem uma estrutura especializada vamos dizer para a separação talvez você internamente na tua estrutura possa medir isso de outra forma você tem que medir principalmente a variável tempo quanto tempo demora pegar esse cara na prateleira e você vai calcular isso como medindo cronometrando na mão mesmo e depois você pode usar uma outra variável que é a questão de deslocamento é a questão de ele tem que deslocar esse produto até onde depois então ele vai ele pega e volta então é só a variável tempo esse tamanho do produto também influencia porque se o deslocamento for unitário ida e volta é uma coisa se ele for lá e pegar um dois três produtos na sequência é outra então variável tempo para quem quer tentar fazer isso em casa dá para fazer pega o custo do colaborador que você tem para fazer essa operação e calcula um custo por tempo dele e ele tem que ter um ritmo certo isso que é uma das grandes variáveis preponderantes a gente não pode generalizar e falar que toda operação tem o mesmo tem que calcular uma média então fazendo essa média você vai conseguir ter uma ideia de qual que é mais ou menos o teu tempo de separação por exemplo dentro do nosso armazém o tempo por item é de 14 segundos então a cada 14 segundos a gente consegue separar um item no armazém provavelmente se você não tem uma estrutura profissional esse tempo seja um pouco maior mas você tem como calcular então picking variável é tempo e a variável packing está ligada ao peso da mercadoria e ao tipo de embalagem que ela vai usar então no caso específico que comentaram sobre luminárias o teu custo de packing é bem maior então a gente tem que calcular isso ter uma ideia em relação ao peso uma luminária pesa 1kg qual que é o custo que eu tenho você vai criar uma tabela de projeção criando essas tabelas ainda assim a gente tem que ter uma forma de responder isso online que é o maior problema então essa aplicação percentual não é uma aplicação precisa porque determinados produtos que consomem preço de embalagem e de pique estão ligados a outras variáveis não ao preço do produto entendeu não importa se eu embalar o custo para eu separar e embalar um iPad e o custo para separar e embalar um apito é o mesmo então se eu for basear no custo do preço do produto o teu apito não vai custar tão caro vai subir dois centavos de oito vai para dois por cento vai para dezesseis nove reais e se eu pegar um pendrive sei lá quanto custa cinquenta reais já vai subir uma proporção maior daí você inviabiliza o pendrive na verdade somos uma gráfica online onde entregamos nossos produtos em vinte e quatro horas e na maioria dos casos em São Paulo dá certo e não temos problemas entregamos via motoboy com o custo de quinze reais para pacotes que pesam mais ou menos doze quilos você acha que a transportadora cobraria mais barato custo de frete Marcelo não estamos tratando só custo de frete aqui frete e a transportadora nós estamos mais abrangente se você tem uma operação hoje legal com quinze reais você pode realmente se preocupar em reduzir com transportadora mas eu não sei te dizer se na região de São Paulo especificamente São Paulo São Paulo é complicado todo mundo está fugindo daí não sei se você está realmente na capital mas todo mundo quer sair porque questão da expansão é complicada é muito difícil a cidade está inchada já talvez possivelmente você tenha opções mas para concorrer com motoboy é difícil porque motoboy nem nota fiscal não emite Marcelo Vicente tem mais ou menos quinze ou vinte pedidos por dia tá Marcelo mas não entendi o que você quer saber me descreva mais Marcelo Vicente por favor Eduardo Kim o frete grátis é alcançado com a soma do pick and pack apenas não tem outras estratégias essa é uma delas e o valor do transporte você que define determinadas regiões você vai ter que ou tira do pick and pack ou tira da armazenagem ou da movimentação você vai escolhendo depois eu explico mais como uma loja oferece frete gratuito para compras acima de x reais ele está provavelmente está no custo produto não está nem ligado a pick and pack Eduardo porque você está estipulando o faturamento é que nem quando você compra camisa numa loja física eles dão desconto de 15% acima de 200 reais então teoricamente você eles estão na verdade eles tem uma lucratividade maior um lucro maior não um percentual mas um lucro maior posso conceder venda porque eu quero ganhar no volume eles estão ganhando no volume e não na especificamente na margem tá vamos lá Marcelo estou esperando ainda você complementar Marcelo Vicente da Silva complementar a tua pergunta temos mais ou menos 15 pedidos por dia não entendi o que você se é pra mim a pergunta se é pra outra pessoa Vinicius Fernandes Garcia ok os custos que me refiro são aqueles que você mencionou na tabela até 1kg 0,15 1,522 etc esses custos são somente de picking os custos de packing são mais ligados são também ao peso da peça só que daí você tem um startup não tem um custo de embalagem zero você começa numa faixa nós normalmente aqui na SHL a gente começa parte de 1,20 é a base e é somado por exemplo no nosso caso é só embalagem dupla craft miolo craft é só embalagem pra evitar a logística reversa nós temos esse princípio mas não necessariamente se aplica ao teu produto então a gente tem um adicional de quilo muito caro 0,82 por quilo mas a gente ganha no montante na logística reversa porque logística reversa sabe como é que é né você perde todo o custo às vezes perde todo o produto o lucro do produto o produto inteiro você perde tudo então pra evitar a logística reversa a gente tem que ter um custo um pouquinho maior do pecking do pecking então eu acho sim é uma vantagem é uma estratégia nossa os clientes não percebem isso porque outro diferencial muito grande eu vou falar no final lá Vinícius custo de pecking e pecking não é custo de produto cara você não soma o produto o teu ipad custa 700 reais você vai vender pelos mesmos 700 reais o custo de pecking e pecking faz parte de custo de transporte então ele tem que ser somado na hora da venda o cliente está pagando uma parte então não tem nada a ver com o custo de produto estrategicamente você está muito distinto de um monte de e-commerce se você adotar essa metodologia por quê? porque a maioria soma o produto pega um custo eu tenho eu vou dar um exemplo aqui o cara tem uma loja um ponto comercial gasta lá mil e quinhentos reais por mês de custos de estrutura e gasta mais dois mil com um colaborador que separa as encomendas para ele separa recebe expede se você pegar esse custo de 3.500 e dividir pelo número de pedidos você cria um custo virtual certo? se você criar esse custo virtual já está sendo injusto porque daí o cara que paga que compra uma caneta tua paga o mesmo custo que o cara que comprou uma televisão e não é verdade isso não pode ser verdade é diferente o custo então esse é o modelo tradicional todo mundo faz assim e está somando ao produto então o que você faz? você pega a caneta e encarece em tantos centavos e pega a TV e encarece em tantos centavos as vezes esse percentual que encarece inviabiliza se eu pegar 15 centavos que nem eu falei do apito e somar a 8 o apito cresceu em percentual mais de 100% certo? se eu se eu pego esse mesmo custo e aplico a um iPad não vai não vai representar quase nada então eu não posso aplicar esses custos a produto eles não são custos a produto são custos separados você vai colocar esses custos no transporte então eu vou ter 26 reais de transporte mais x de pick and pack nunca vai ser o custo apito senão eu mataria um produto isso está no ciclo de vida lá que a gente vai falar então se eu botar o pick and pack em determinados produtos mata a operação acabou não tem como resolver você tem alguma sugestão de livros de abrangem todos esses assuntos nossa x de queria muito eu escrever um livro também porque eu já procurei literatura sabe a única de adquirir nossa experiência no chão de fábrica hoje a gente desenvolve um sistema de gerenciamento de armazéns e esse sistema inicialmente ele não fazia nada do que a gente queria então a gente teve que ir moldando o sistema desenvolvendo até conseguir chegar num ponto e essas medidas que eu passo para vocês são históricos vocês estão ganhando oito anos de experiência de graça vamos dizer porque isso teoricamente é um segredo comercial das empresas de logística elas não querem abrir esses custos porque a gente abre o nosso modelo de operação ele é muito vinculado ao crescimento do cliente para mim não interessa para nós que somos fornecedores de operações logísticas não interessa você trazer para cá a tua operação por exemplo a SHL e encher o estoque de mercadoria e não vender nada cara para nós de verdade nós vamos dar o prazo de contrato e vamos rescindir o contrato com você é muito importante para nós que você venda e venda muito então você vai dar o foco logístico para nós mas o foco comercial agora vai ser só teu e você vai poder se dedicar então teoricamente a gente evolui as operações dentro de um contexto se a gente pegar o teu produto a gente vai estipular esse custo exatamente para o teu produto como seria a operação para ele e a gente vai fazer o possível para reduzir tem operações que a gente faz em locus por exemplo vocês veem na apresentação sempre um tópico lá em cima é nós operando dentro do cliente que eles chamavam antigamente de in-house esse modelo de operação a gente tem que apresentar relatórios para o cliente de diminuição de custos e aonde a gente está diminuindo e como a gente está diminuindo e mostrar para ele aonde ele pode melhorar isso porque como a gente está falando que é comércio é comode a gente tem que trabalhar sem parada eu estou sempre avaliando o custo sempre vendo se isso aumentou se diminuiu se o tempo diminuiu se o tempo aumentou de operação que tudo o tempo está muito ligado a custo na logística qualquer tempo maior representa mais custos queria muito poder indicar um livro mas olha o que eu puder sanar de dúvida de verdade nós temos hoje um interesse muito maior em informar o mercado para que ele tome as decisões corretas do que necessariamente cobrar e vender serviços hoje nossa intenção está muito mais em falar sobre o assunto tem os eventos do E-Commerce Brasil você pode se inscrever talvez tenha na tua cidade não sei de que cidade que você é mas você pode se inscrever nesse evento e lá você vai ter muita informação você vai conseguir extrair o pessoal do E-Commerce Brasil eles tem uma visão muito ampla desse mercado então eles vão te posicionar vão te colocar em contato com diversos fornecedores com palestrantes por exemplo teve um evento em Curitiba estava falando sobre logística sobre marketing digital sobre várias coisas ao mesmo tempo então você vai ter experiência você vai poder trocar experiências então muito disso você vai conseguir adquirir nesses eventos Roberto fala para o pessoal anotar as perguntas durante a apresentação e você responde todas no final não dá Gustavo porque é uma sequência é importante eu responder antes então o cara não consegue por exemplo as pessoas que não sabem o que é cross docking como é que a gente vai dar sequência entendeu Gustavo eu optei o e-commerce Brasil falou não faz a pergunta só no final mas não dá Gustavo deixa eu tocar assim que eu acho melhor fica mais claro o assunto a gente já responde já passa para passo a passo você vai entendendo eu acho que assim a dinâmica fica melhor desculpa discordar de você aí Marcos Vinícius Roberto e no frete grátis não tenho que somar o custo do produto o picking e packing não é como eu falei pick e packing não é custo de produto daí você vai ter que fazer o seguinte como você está dando frete grátis vai ter mais um problema você vai ter que somar o pick e packing ao custo do produto ou seja além do produto absorver esse frete grátis vai ter que somar o produto é lógico óbvio vou ter que somar esse custo de pack e pack tá certo o raciocínio Gabriela vou tentar Gabriela até ajudar aí vamos lá quero abrir uma loja de e-commerce de camisetas pretendo começar um estoque de camisas em casa mesmo e envio pelos correios cobrando o frete pelo valor que os correios determina você acha essa forma viável Fábio como devo calcular o custo de embalagem quem que é o Fábio ixi Maria eu não sou o Fábio para não se tornar prejuízo bom eu não entendi Gabriela direito a pergunta se é pra mim nada como devo calcular o custo de embalagem bom tem que fazer o seguinte você tem que fazer a mostragem você vai mandar uma, duas, três, quatro camisas crie esses cenários de um ou duas ou três ou quatro camisas e coloque compra embalagens para esses cenários e veja o custo da embalagem você vai ter mais ou mais uma ideia de quanto você tem que somar tá cada pedido tem um custo de embalagem diferente esse slide é bem importante bem interessante bom eu falei que a maior parte dos problemas são custos mas também são relacionados a prazo sempre vamos ter que trabalhar sempre os dois juntos porque um interfere no outro o outro interfere no um e assim por diante então a gente fala sobre custos mas fala sobre prazo no e-commerce uma das particularidades muito grandes que ele tem em relação em uma distinção muito grande em relação ao varejo tradicional é você você tem uma dinâmica de operação que é imensurável o cara que falar pra você que sabe quanto que ele vai vender exatamente no dia primeiro de dezembro porque veio o natal é mentira não consegue porque é o seguinte você tem inúmeras variáveis que medem esse mercado primeiro você tem tendências de mercado você tem o teu margital se está alinhado se não está com o perfil de mercado e assim vai é muito assunto pra discutir eu tenho uma visão operacional de tudo isso que dizem sobre previsão de demanda e isso nunca bate nunca bate então teoricamente é o seguinte a linha vermelha do gráfico ali é a tua linha de vendas então você sobe equilibra sobe mais daí cai daí sobe de novo daí vai daí isso é uma linha natural do e-commerce essa é a linha que os comércios eletrônicos normalmente estão surgindo é difícil achar um e-commerce que cresce indefinidamente sem nenhuma queda em vendas ele cresce um pouco dá um salto cai daí tem as campanhas às vezes em campanha ele vende mais em datas festivas vende mais então essa demanda de pedidos no centro de distribuição ou na logística ela faz os atrasos ela cria os atrasos esses atrasos ou são são visíveis para quem está operando como nós a gente sabe se vai ter atraso ou não e como é que a gente resolve isso para não atrasar para o crédito final bom eu já falei para vocês que agora o tempo de operação é o pique e o packing e mais o tempo do frete e o custo também é o pique e o packing mais o frete nos nossos modelos de operações essa resposta pique e packing acontece no momento da venda da loja virtual eu mais para frente passo o link de uma loja virtual para nós da nossa que é a loja virtual da GVT que a gente opera aí há vários anos ela trabalha com todas as ferramentas operacionais de logística inclusive com essa integração de pique e packing então todas as perguntas que vocês fazem no nosso modelo quando o cliente trabalha conosco ele pega essa informação no momento da venda a cada venda que o cara vai fazer que o cliente vai comprar ele clica lá comprar quando ele clicou no comprar o sistema da loja virtual vai fazer duas perguntas a pergunta para o web service do correio qual que é o prazo e o preço para enviar e vai fazer uma outra pergunta para o server da SHL perguntando qual que é o prazo e o preço para a separação embalagem e automaticamente como nós estamos falando em sistemas integrados esse sistema ele aumenta a fila e diminui então se a gente observar esse gráfico aqui não é um gráfico da nossa operação isso aqui é o gráfico que o e-commerce atualmente vive o que a gente percebe ali naqueles círculos que teoricamente ou a logística está atrasada ou ela está adiantada em relação ao mercado e isso causa problema nosso modelo ele volta ou tende a se assemelhar ao gráfico da logística tradicional ou seja eu consigo trazer a logística bem próximo das vendas por que? porque a plataforma se auto ajusta eu não respondo mais 14 dias sempre a cada pedido que a gente vai vender o sistema vai perguntar para o armazém qual é a fila há 3 dias então agora nós vamos vender com 4 se aumentar vai para 5 6 7 quando começar a liberar o armazém a gente começa a diminuir de volta sozinho 6 5 4 3 2 de novo e isso confere uma das coisas que a gente precisa nas operações logísticas como eu comentei lá no início fundamental sustentabilidade então uma operação sustentável é dessa forma que ela ocorre eu tenho eu posso até estilingar mas é exatamente o que eu estou respondendo de prazo 7 dias é o que eu consigo cumprir não adianta vender com 4 se você não consegue ah mas eu tenho que vender porque senão o cara não come não adianta você vai ter prejuízo depois maiores do que você se você não vender e essa fila ela é uma fila online então ela é uma fila de operação que fornece benefícios é claro que eu tenho certeza das 89 pessoas que estão linkadas conosco aqui agora não tem necessariamente condições de se fazer isso então o que você precisa fazer você precisa limitar essas vendas também se você sabe que não vai operar não vai conseguir entregar não venda infelizmente tem que dizer isso pra você eu sei que é duro esse cara é louco ele está falando que eu não posso vender não é que na verdade é uma segurança ou um mal necessário o melhor é você deixar de vender pra um cliente do que vender pra ele e não entregar no prazo ele ficar putecido com você e nunca mais voltar na tua loja aquele cliente que não conseguiu comprar às vezes faz uma ação de marketing fornece um cupom pra ele de desconto fala pra ele vou te entregar em mais dias daí você concretiza a venda mas faça uma venda segura vamos transportar essa informação pra frente eu acho assim eu acho que os problemas acontecem porque falta informação então tem que conversar com o cliente tem que passar isso pra ele o prazo o preço tudo que o que envolve essa comercialização é muito importante ser transparente nessa questão de transparência vai muito prazo eu vou voltar lá no slide que eu tava só voltei porque eu quero que todo mundo fique ciente do assunto aqui agora a gente vai começar a detalhar tudo bom os custos os principais custos de logística hoje são esses cinco que aparecem na tela aparecem quatro caixinhas mas uma delas ali tá detalhada em dois espaços armazenagem é espaço físico dentro do armazém pra botar a mercadoria ou na tua loja ou no teu lugar não importa eu tô tratando como armazém porque é o meu costume movimentação é entrada e saída de mercadoria então pra conferência de entrada e pra expedição de mercadoria isso é chamado de custo de movimentação picking e packing são os custos que eu já comentei lá no início são pra separação e embalagem de pedidos e despacho que é a mesma coisa que transporte ou frete é o quinto custo então são cinco custos que nós vamos tratar agora na apresentação Márcio Ângelo botou uma pergunta no chat Márcio coloca a pergunta lá no PIR fazendo um favor tá bom? obrigado vamos tentar responder aqui então essas três perguntas rapidinho trabalho com esse dex pode ser uma fria então? não não entendi na verdade Rafael o que você quer dizer com isso? trabalha com esse dex pode ser uma fria mas em que sentido fria assim? como assim? não entendi Márcio Ângelo de Souza Roberto é normalmente praticado repassar os custos de seguro dos correios para o cliente final tipo valor declarado é normal? não sei na verdade essa prática é uma prática da política de comercialização tá muito mais ligado ao contexto comercial Márcio não ao contexto logístico às vezes sim às vezes não eu não desconheço essa prática não sei se o valor declarado da mercadoria tá vinculado ao produto o valor do produto a logística não leva em consideração o valor do produto nesses aspectos que eu tô te falando armazenagem movimentação a não ser que você fale que você está seguro no armazém estude melhor como você vai repassar isso aí teoricamente deixa eu analisar peraí valor declarado de mercadoria eu acredito que seja custo de transporte de verdade tem que ser passado junto com o frete junto com o frete de escorreios como você tá fazendo eu nunca vi ninguém fazer isso mas eu considero que tá certo se é normalmente praticado eu não desconheço tá? os cinco custos armazenagem movimentação picking e packing eles são mensurados desta forma aí se você hoje opera com o centro de distribuição e esse centro de distribuição que cobra por posição porta a parte saia imediatamente dele com absoluta certeza é inviável a tua operação vou explicar por quê vamos citar o centro de distribuição é igual a tua casa se você faz o e-commerce em casa quanto custa o espaço físico da loja comercial ou do armazém quando você reserva a posição é um custo fixo eu tenho 10 posições ou uma sala vai custar vamos dizer que os dois custem mil reais se eu tenho uma caixa de lapiseira lá dentro desse armazém qual que é o custo pra armazenagem das lapiseiras? altíssimo né porque você vai pegar o custo geral de armazenagem e vai colocar esse custo em cada produto se eu pego mil e divido por 10 lapiseiras vamos dizer foi isso que eu fiz a conta cada lapiseira vai custar quando? 100 reais de armazenagem então é um absurdo né absurdo porque a lapiseira nem custa 100 reais então não dá mas é assim que a logística tradicional está operando por posição porta a parte e não por metro cúbico como é que é operar por metro cúbico? você tem assim ó os custos das mercadorias são respectivos ao tamanho delas então uma caneta custa 30 centavos pra armazenar vamos chutar estou chutando tá pessoal não estou falando que é a verdade na verdade custa bem menos 30 centavos é 30 centavos hoje com armazém cheio ou vazio e não importa pode ficar indefinidamente no armazém essa caneta ela vai continuar custando 30 centavos pra armazenar ela não pode custar de repente o estoque está cheio ela custa 2 centavos com o estoque vazia esvazia que fica só ela sozinha ela custa 2 mil reais não pode entendeu? por isso que operar no e-commerce como a gente tem uma linha tenue de custos tem que analisar sempre está vendo o custo de logística tentando reduzir em frete como é que você vai operar num centro de distribuição que opera por posição porta a parte é impossível não tem como fazer então custo de armazenagem é por volume da peça uma caneta custa 2 centavos um iPad custa 13 é mais ou menos a ideia do picking cada produto tem seu custo e vai subindo entendeu? é conforme as dimensões só as dimensões movimentação é a mesma coisa entrada e saída não é fixo 2,60 por pallet tem uns malucos que eu vejo as vezes operação em armazenho que é 5,60 por nota fiscal isso é um absurdo gente não tem como você mensurar custo de produto desse jeito quer dizer que se eu separar um pallet de farinha de trigo eu vou custar 5,60 e se separar um pallet de iPad vai ser o mesmo valor não tem como aí são várias peças o pallet de farinha tem 5 sacos sei lá e o iPad tem 2 mil no pallet então é bem diferente é muito importante então que esses custos estejam alinhados com a dimensão do produto essa é uma uma distinção muito grande no caso de e-commerce mais simples como acho que provavelmente a maioria de vocês deve ser dessa forma não sei me digam aí vamos fazer uma enquete aqui para descobrir algumas coisas para a gente direcionar o assunto quem opera mais de 40 pedidos dia de positivo só quem opera mais de 40 pedidos quem não opera mais não coloca nada 4 clientes só quem opera menos de 40 de positivo a maioria opera menos de 40 tá ok beleza então estamos tratando as operações startups vamos lá então pessoal no caso de vocês vamos definir esses custos como é que vamos fazer essa definição de custos para vocês que provavelmente a maioria deve operar em sala comercial em casa essas coisas assim nessas produtos calcule um custo geral do espaço que você usa e esse custo geral do espaço é o espaço que você usa para operar aqueles produtos inclusive a área de separação a área de embalagem tudo isso é considerado espaço também para armazenagem tá e custo de movimentação também vamos levar em consideração o espaço inteiro então se eu tenho lá uma sala de 12 metros quadrados eu uso 6 para fazer toda a operação de separação o resto é meu comercial meu negócio você vai usar 6 metros esses 6 metros você vai criar a dimensão cúbica eu tenho 2 metros de altura então você vai calcular um volume para essa sala ali que você usa pega o volume total da sala e descobre quanto custa aquela área cúbica ali e descobre um preço do metro cúbico é um custo é uma matemática esse custo do metro cúbico depois você vai fazer o que? pega as medidas das peças e calcula a dimensão cúbica dessas peças calculando essa dimensão cúbica dessas peças você vai ter como fazer o seguinte você tem como descobrir o custo por peça isso dá um pouco de trabalho mas você pelo menos vai descobrir todo o custo de armazenagem e movimentação e aí esses dois custos vão ser o custo do produto então você vai ter que esse é uma parte do custo do produto o pique e o pé que eu já falei junto com o transporte são custos de transporte junto com o frete são custos de transporte vou passar para o próximo slide aqui para a gente ir tentando falar sustentabilidade então eu vou mostrar duas balanças para vocês depois mais para frente em um outro cenário a questão da sustentabilidade é o seguinte é engraçado dizer isso mas tem produtos que não são viáveis logisticamente então não adianta às vezes a gente ficar tentando vender vender porta-retrato de parede que tem 20 metros cúbicos de dimensão sei lá um troço enorme de grande que nem vender isopor pela internet sendo que ele custa muito e o valor agregado dele é muito baixo ou não adianta necessariamente eu ter variação de produto para aumentar as vendas não é isso que mede então essa questão da sustentabilidade e escalonabilidade são palavras que vocês tem que ter em mente sempre para tocar o e-commerce de vocês então pensar sempre que se você tiver esses dois pontos sempre em tratamento frequente considerando logística considerando todos os custos dentro da logística fica muito mais fácil e provavelmente você vai ter sucesso no teu e-commerce essa questão da viabilidade comercial relacionada com a logística então tem dois pontos muito importantes que geram um equilíbrio aí variação de produto em relação a rotatividade em relação a vendas não é o número de produtos que faz com que você venda mais não é a variação não necessariamente não está ligado diretamente é claro que uma variação maior atrai mais público mas não significa efetivamente mais vendas isso não está e outra mesmo que significasse ou que signifique existe um equilíbrio se eu por exemplo tenho 1500 itens na loja de variação tamanhos e cores de camisa por exemplo que foi um e-commerce que mais comentaram aí é evidente que eu não consigo ter um equilíbrio se eu tiver 10 pedidos dia por quê? porque eu tenho uma variação um espaço físico só para separar essas camisas organizadamente uma em cada posição por tamanho para que você não erra esse pedido é enorme de grande enorme a gente já chegou a ter um cliente assim então é inviável não tem como essa operação dar certo então é muito importante você criar esse equilíbrio mas Roberto mas como é que eu vou saber quanto é que custa operacionalmente bom assim como picking packing armazenagem movimentação e transporte você tem um custo específico para a SKU quanto custa operacionalmente um item para eu estartar eu quero criar uma nova camiseta Roberto vou botar no meu e-commerce uma nova camiseta tem como eu saber quanto custa operacionalmente ela não tem nada a ver com custo de movimentação essas coisas mas um equilíbrio será que ela é viável ou não você consegue descobrir e isso na verdade depois no final eu vou contar um segredo para vocês mas é só para quem está fazendo o curso a SHL tem um simulador gratuito para tudo isso que eu estou falando para vocês e daí aqueles que estiverem participando do curso a gente vai cadastrar um a um e dar acesso para que vocês possam descobrir os cursos sem fazer nenhuma conta isso é uma mágica de sete anos sendo trabalhado essa balança pessoal do número de itens tem que estar sempre positiva então eu tenho que vender não é necessariamente eu tenho que vender mais ou pelo menos mantê-la equilibrada eu não posso ter uma variação muito grande de itens e não tenho venda suficiente ou rotatividade suficiente para aquele número de itens compreenderam isso pessoal eu queria que vocês dessem positivo para mim se vocês entenderam senão eu volto de novo o assunto que é muito importante isso aqui quem não entendeu marca negativo lá e faz o seguinte escreve para mim as perguntas lá não entendi isso 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 porque o meu objetivo é esclarecer se não está ficando claro a gente volta de novo não tem problema me escreva o que você não entendeu o que você não entendeu SKU só para vocês entenderem é unidades mantidas em estoque uma camiseta azul M é um SKU a mesma azul P é outra SKU a mesma azul G outra SKU então se eu tenho uma variação de 20 SKUs isso me confere um custo operacional X e esse custo está relacionado ao tamanho do produto peso tudo relacionado às medidas dele que é o custo de implantação imagina o seguinte para eu começar a operação dessa camiseta no estoque eu demando um espaço físico para ela que vai ser o custo de armazenagem dela depois e um custo de movimentação um custo de aplicação de etiqueta para adequar ela ao estoque e assim por diante esses custos tem que compensar em relação a venda dela se ela está por exemplo se eu só armazeno e demora um tempão para ou se ela já tem esse startup muito alto já fica inviável entendeu Alex Darnardi Roberto ainda não estou atuando Márcio Ângelo de Souza sim mas tenho absorvido esse custo e não coloco o custo do frete isso aqui deve ser resposta a pergunta anterior a divisão correta dos custos de logística pessoal é essa que está sendo apresentada para vocês agora armazenagem e movimentação fazem parte de custos de produto e são custos fixos nunca vão mudar a caneta custa 2 centavos hoje vai custar 2 centavos hoje amanhã e até o final do ciclo de vida dela custos de transporte daí são o picking o packing o frete e esses são variáveis conforme o tamanho do produto teoricamente para o produto ele ainda é fixo a gente considera como variável aqui porque a gente está contratando o conjunto tratando o conjunto pedido mas ele é um custo fixo por peça então a caneta custa 15 centavos a outra custa 22 só que daí no conjunto eles vão custar 37 por exemplo então é essa variação que eu estou falando que existe não é especificado o produto feito essa divisão de custos transporte e produtos estrategicamente está bem distinto do que existe no mercado os custos de pick and pack sendo transportados agora para custos de transporte eles dão uma diferenciação para você eles tiram um peso do produto que era um peso morto vamos dizer e principalmente incalculável antes passar para o próximo slide se surgirem perguntas com relação a isso por favor Roberto você pode repassar como chegar ao custo de armazenagem de movimentação posso vamos voltar então custo de armazenagem de movimentação é assim ele está relacionado ao volume da peça que você está armazenando ou movimentando movimentar é entrar sair do armazém ou do armazém ou do teu espaço você tem que calcular a dimensão que você usa para essa operação e esse custo esse espaço de armazenagem está relacionado ao espaço do produto sim mas o espaço geral ele é o custo geral o espaço geral considera até as áreas de picking picking embalagem tudo esse é o custo do armazém esse custo do armazém gera um custo por metro cúbico então se eu tenho uma sala de 9 metros cúbicos e ela custa 900 reais 100 reais custa 1 metro cúbico armazenado se eu tenho uma iPad vamos lá não é iPad não se eu tenho uma geladeira que tem 1 metro cúbico qual que é o custo de armazenagem da geladeira 100 reais certo? acho que você entendeu né então automaticamente esses dois custos eles estão vinculados à dimensão do produto então é as medidas dele faz a medida cúbica e daí você consegue calcular você tem um espaço no nosso armazém os custos variam começam em 65 reais o metro e terminam em 22 conforme o volume geral o volume total de de produtos tá? quanto maior a operação menor o custo vamos a Geise de volta Oi Roberto trabalho em casa devo calcular esse custo? claro a tua casa a tua casa tem um custo não importa se a estrutura é tua ou não ela tem um custo ela tem que ser colocada no produto não importa Geise é uma coisa que as pessoas tratam assim ah mas isso aqui já é meu então não tem custo não tem custo teve um custo de aquisição um dia então existe um custo sim você pode pegar um preço de mercado o custo de aluguel da tua casa daquele espaço específico que você usa pra calcular esse custo porque você tem que somar esse custo no produto se você não somar esse custo no produto teoricamente você tá fazendo uma operação inadequada a partir do momento que você migrar vamos dizer que a tua operação cresça e que não comporte mais na casa você precisa de um armazém aí você vai ter que aumentar os produtos de uma hora pra outra era dois reais a presídia do cabelo agora vai passar pra dois e trinta de uma hora pra outra não mas é que eu mudei de endereço entendeu? eu sou fabricante de um produto tabelado ok eu não posso incluir no custo de armazenagem e alimentação no custo do produto é errado não é que é errado Pedro é que você adota daí uma estratégia que te prejudica às vezes na venda porque você tem um custo de transporte muito alto o consumidor às vezes se essa diferença se o frete fica muito caro ele pode desistir da compra então tem que ponderar essa questão eu não sei que tamanho que é esse teu produto se onera muito o custo do frete ou não então é isso que você tem que pensar se esse custo de que produto que é só me escreve o produto que eu já digo quanto custa a armazenagem camisa de futebol tá teu custo de futebol deve estar mais ou menos em torno uns trinta trinta e cinco centavos por item eu acho que uma camisa de futebol deve custar em torno uns cento e cinquenta né então se você somar esse é o preço do produto não não muda nada né cara mas você não pode aumentar beleza e se eu somar no frete também não porque o frete vamos dizer pra qualquer cidade aí hoje não faz muita diferença trinta centavos se eu aumentar trinta centavos não é isso que vai fazer o cara dirigindo a tua compra então pode somar o frete tranquilo tá vamos voltar o slide agora um caso legal bem bacana ciclo de vida como é que determina isso aí pessoal quem é que sabe pode marcar positivo ou negativo quem sabe determinar o ciclo de vida do produto em quanto tempo eu tenho que vender um produto pra que ele não me dê prejuízo ciclo de vida do produto tá ligado ao tempo que essa mercadoria pode permanecer então quando a gente compra uma mercadoria a gente estipula que a gente pode gastar no máximo x com logística e esse x de logística ele vai sendo consumido ao longo do tempo por quê? porque tem custo de armazenagem e movimentação são os únicos dois custos que nós temos um produto que eu acabei de explicar pra vocês sempre vai ser só armazenagem e movimentação vai começar a comer o custo do produto dentro desse custo x que armazenagem e movimentação tá comendo versus esse tempo que ele vai permanecer a gente descobre esse ciclo então tem produtos que não pelo prazo de validade mas pelo fato de eles terem uma um custo de logística alto eles tem que ter um ciclo de vida bem rápido então eu não posso permanecer com o produto em estoque muito tempo isso normalmente tá ligado a produtos grandes então grandes com valor agregado baixo por exemplo vamos dar um exemplo bem claro um ipad por exemplo um ipad tem um ciclo de vida muito maior do que uma geladeira a geladeira custa mais ou menos o mesmo valor certo? só que a geladeira custa operacionalmente muito mais em armazenagem e alimentação então ela come logo rapidamente esse custo se a gente considerasse que os dois seriam o mesmo então esse ciclo de vida do produto é importante aquelas operações que acontecem com cross docking como a das camisas ou compra direto do fornecedor teoricamente elas não tem elas tem um ciclo de vida longo a não ser que o produto tenha validade que você tenha que se preocupar com isso mas teoricamente elas tem um ciclo de vida muito longo então não é uma preocupação então a nossa balança ali nossa preocupação é quantidade em estoque excessiva não é uma vantagem quanto menor o estoque melhor por quê? porque eu preciso ter rotatividade então para ter rotatividade eu preciso ter um estoque menor para que eu não vença mercador de estoque para que eu não tenha um ciclo de vida que me coma o produto então é essa questão quanto menor o quantidade de estoque melhor e quanto maior o ciclo de vida melhor também então se não der para ter essas variáveis bem distantes uma da outra que pelo menos se atinja o equilíbrio ou seja que a balança fique no meio termo eu não posso ter muito estoque e em contrapartida não ter um ciclo de vida bom senão o que acontece eu acabo matando ali um produto que e a gente tem vários casos o simulador eu não sei se o simulador ele dá esse tipo de informação mas nas operações nossas o cliente tem um relatório disso que o sistema ele já mostra para o cliente quanto tempo ele tem para vender essa mercadoria senão vai começar a dar prejuízo para ele então isso é bem legal porque você consegue já prever essas operações antes de que aconteça realmente um prejuízo vamos lá próximo slide 16 a magia do frete grátis bom essa aí é boa de responder essa aí eu já comentei sobre o pickpacking mas o que faz grande diferença hoje é a gente controlar controlar todos os custos operacionais então a gente tem que detalhar desenhe o canal desenhe o canal do início ao fim como que a gente vai trabalhar quanto tempo a gente tem rebastimento essa questão é muito importante então para se adotar estratégia de frete grátis esse recurso tem que vir de algum lugar então eu falei sobre uma sobre pickpacking o cliente cobrava 4 passou a gastar 1,35 e daí pegou essa diferença e fez frete grátis você pode quando você começa a trabalhar as balanças principalmente as balanças de sustentabilidade você passa a visualizar que você não precisa tanto estoque às vezes às vezes não precisa variar tanto produto então você passa a economizar às vezes um recurso e passa a fazer compras melhores economizando na compra também eu posso fazer um frete grátis para melhorar a venda então essa é uma outra estratégia então esses custos essas análises de custos frequentemente também por exemplo uma situação bem importante para se comentar quando você tem uma operação amadora como talvez a maioria de vocês tem ainda que opera de forma de forma simples sem sistema como operar em casa por exemplo você tem um custo que matematicamente ele é mais alto do que você pegar uma estrutura profissional parece mentira mas é verdade não no caso de casa por exemplo na casa eu não sei porque teoricamente você pode compartilhar o espaço ali entre 10 coisas ao mesmo tempo bota as caixas no meio da sala mas se você pensar em uma sala comercial um espaço pago e a gente pegar esse espaço de 6 metros quadrados e comparar e falar que esse espaço custe 900 reais então 6 metros quadrados pegar um pé direito de 2 são 12 metros cubos que cabem ali dentro vamos calcular uma ocupação de 35% só porque de 30% porque não cabe mais senão você não tem como andar dentro da sala tem que separar tem que embalar vamos seguir então de 12 metros eu aproveito teoricamente para as mercadorias 4 metros 30% então se a gente pegar esse essa esse custo 900 reais por 4 metros o nosso metro ou o nosso está em relação a estrutura profissional ele está muito alto o valor você imagina 900 reais eu posso armazenar no máximo 4 metros de mercadoria então se fosse considerar a área toda são 12 metros mesmo 900 por 12 eu vou fazer na calculadora aqui dá 75 reais o metro cúbico 75 reais o metro está longe do maior custo da SHL por exemplo que já é de 65 já ganha 10 reais por metro e a SHL na verdade cobra esse valor só para as operações startups bem pequenininha mesmo de 0 a 3 metros cubos para você ter uma ideia então se você está com 4 metros você já chegou num valor que você vai entrar na plataforma de desconto você vai ter vai trabalhar com 35 já é 50% praticamente do valor que você tem original com você operando o seu e-commerce por isso que eu digo assim às vezes procurar soluções profissionais você tem uma redução de custos bastante significativa então o fato é você pegar por exemplo e pegar a sua estrutura atual hoje e mudar para um centro de redução um pequeno não sei em que regiões especificamente estão todos vocês que estão participando do webinar mas provavelmente existem empresas como a SHL a SHL no caso opera só o CD só faz no Paraná por questões estratégicas mas a gente tem até plano de abrir Espírito Santo São Paulo mas isso não está dentro do escopo ainda por enquanto é só por aqui por causa dos incentivos fiscais que a SHL tem aqui que a gente não conseguiu nas outras regiões ainda então às vezes o fato de você só transportar esse centro para uma estrutura profissional você já vai estar economizando mais de 50% só em estoque você pode tirar isso do produto para baratear o seu produto ou você pode pegar esse valor e dar frente grátis por exemplo entendeu então é aí que estão as estratégias a partir do momento que eu conheço os custos detalhamente eu passo a tomar decisões e posso tomar decisões que mudam completamente o cenário do meu e-commerce então fica muito mais fácil quando você tem esses custos bem detalhados eu sei que para vocês a maioria de vocês não está conseguindo às vezes me lembrar como que eu vou descobrir esse custo mas pense o seguinte a partir do momento que você sabe que existe você vai começar a buscar isso e uma hora você vai descobrir eu dei algumas formas mas eu a partir do simulador que vocês vão poder ter acesso vai ser possível talvez você começar a entender melhor tudo o que eu comentei aqui porque realmente assunto para duas horas é muito curto o tempo para a gente falar tão aprofundamente sobre o assunto então com o simulador você não tem a possibilidade de visualizar isso mais detalhadamente enxergar como é que funciona então a estratégia de frete grátis é mais uma manipulação desses custos do que necessariamente você dá de graça na verdade não tem nada de graça é tudo é é uma questão de estratégia eu vou ler algumas perguntas aqui Roberto por favor é Marcelo Paiva Roberto por favor que seria exatamente movimentação movimentação é entrada e saída do armazém é o custo para o cara pegar a mercadoria receber conferir etiquetar e botar no estoque e é o custo para o cara pegar os pedidos separados emitir os documentos fiscais que precisa entregar para a transportadora ligar para a transportadora agendar essas coisas a movimentação é considerada esse custo vamos ler a pergunta do Ivan Carlos seria no caso o tempo do custo de armazenagem abater o custo do produto seria no caso o tempo do custo de armazenagem abater o custo do produto mas em que caso Ivan em que caso você quer abater do custo do produto entendeu o custo o custo de armazenagem é um custo de produto quando você reduz o custo de armazenagem teoricamente você vai reduzir do custo de produto isso é fato direto automático então quando eu profissionalizo automaticamente eu estou reduzindo o custo automaticamente já meu produto vai ficar mais barato sobre o tempo de vida do produto eu continuo não compreendendo o que você quer saber você quer tirar o custo de armazenagem do produto é isso bom eu vou responder a pergunta do Marcelo o Marcelo SP tem mercado em risos não isso aqui é só o Marcelo falando com alguém quando você perguntou sobre quanto tempo o produto tem que ser vendido sim sim não na verdade você não tira do custo do produto agora entendi vamos lá Ivan agora está clara a questão quando você faz um plano de negócio para um determinado produto um script um estudo de viabilidade você embute nesse custo de produto todos os custos inclusive os custos logísticos que são respectivos a produto que é a armazenagem de movimentação então eu determino lá que o custo de armazenagem de movimentação você 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 coloca ou você pode fazer a regra inversa eu determino eu tenho que vender em seis meses não eu vou gastar no máximo dois reais com armazenagem porque às vezes é uma estratégia de mercado não adianta também eu querer eu vou vender em seis meses às vezes eu não posso vender em seis meses porque o custo logístico vai comer todo o custo e você no mercado não tem custo para concorrer entendeu então vamos dizer eu acho que a regra está muito eu analiso o mercado vejo por quanto eu compro quanto eu poderia guerrear de preço para venda e daí eu vou dizer dessa parcela dessa diferença eu vou gastar no máximo três reais de logística com três reais de logística você você sabe que o teu custo custa 50 centavos por exemplo por mês armazenagem então o meu produto tem ciclo de vida de seis meses entendeu eu acho que ficou claro para você agora e o de movimentação só para salientar faz parte do custo de armazenagem também eu comentei 50 centavos mas você tem que considerar os dois já uma sacada só o ciclo de vida é os dois juntos vamos ler a pergunta do Gustavo Silva não precisa ler em voz alta resposta sim ou não economizar então vamos lá para finalizar eu acho que esse aqui é o penúltimo slide eu vou comentar uma coisa como é que a gente economiza então economiza principalmente sabendo exatamente cada centavo que a gente gasta e em qual processo a gente gasta então uma das coisas muito importantes para se para se conseguir essa economia é gerir o estoque de forma profissional não importa se você vai para uma estrutura profissional mas você em casa na sua casa como comentou uma pessoa pode fazer uma gestão adequada eu não posso deixar faltar mercadoria no estoque entendeu então o que eu preciso eu preciso ter determinado certinho esses prazos para reposição para que o custo da minha peça não aumenta porque eu tive que fazer uma compra urgente por exemplo então isso é muito importante então outra questão é se posicionar também às vezes nem a guerra começa não na na operação começa antes quando eu vou determinar por onde eu vou vender esse produto então vamos estrategicamente eu sempre falei a SHL está no Paraná se a SHL está no Paraná não é à toa que ela está aqui então às vezes por exemplo nós temos clientes do Rio de Janeiro Minas Gerais São Paulo Rio Grande do Sul Santa Catarina de tudo que é lugar tem cliente SHL por que as empresas vêm para cá empresas pequenas às vezes às vezes empresas que tem como eu escutei uma operação de 20 30 pedidos não são tão pequenas mas são empresas que você vê uma construção são limitadas são ME ainda é tranquilo isso aí na verdade você tem que ter a mente aberta e pensar o seguinte você não pode sentar em cima do estoque se você quer ganhar dinheiro tem que sair de cima do estoque e às vezes você fazer uma operação de expedição pelo Paraná por exemplo que tem uma líquida do CMS que chega a 6% simplesmente você não precisa mais se preocupar com o concorrente com a estratégia do cara do mesmo concorrente teu que está em São Paulo porque São Paulo tem 18% do CMS você com os 12% do CMS que você economiza saindo por aqui você paga todo o frete todo o PIG todo o PEG e sobra dinheiro então às vezes está muito em você desenhar esse mapa antes então as empresas que estão antenadas com relação a isso elas conseguem economizar com logística e automaticamente conseguem ter uma distinção e não depreciando a qualidade do serviço porque hoje por exemplo encomendos que saem daqui do Paraná e saírem de São Paulo saírem de Minas Gerais tem o mesmo prazo de entrega capital é dois dias interior é três dias quatro dias não tem muita distinção a gente não está falando que de operações que de atraso em encomenda estamos falando que nós estamos vendendo esse prazo de quatro dias então teoricamente é idôneo o nosso relacionamento então o serviço não está sendo prejudicado então essas balanças de sustentabilidade é o ponto que eu quero que vocês levem sempre em consideração pessoal não está não adianta ter variação de 200 mil SKUs no estoque fazer 1500 SKU e vender três pedidos por dia isso não é a solução isso é desequilíbrio e provavelmente tendo prejuízo então é importante você manter esse equilíbrio esse equilíbrio no simulador ele dá um parâmetro mais ou menos talvez o simulador fique habilitado para vocês por mais tempo mas dá para você ter uma ideia essas balanças então são uma parte importante e faça o desenho do canal completo aquelas pessoas que tem operação de cross docking que eu vi são várias que compram e já revendem para não manter estoque é bom é bom porque você não tem que imobilizar você não imobiliza nada em estoque mas existe uma desvantagem que é a desvantagem dessa questão do compromisso com o prazo que você tem que assumir mediante um fornecedor é importante desenhar bem esse canal para que você possa visualizar esse custo de aquisição esse tempo e que você possa vender de forma adequada e para concluir é só uma repetição do que eu já falei controle controle que você vai passar a conseguir economizar mais então a logística ela representa os maiores custos isso é fato gente não tem nada que discutir em cima desse apontamento isso aqui é fato às vezes você não está enxergando o que é custo de logística esse que é o problema por exemplo desde a aquisição até a entrega no cliente final são vários custos só a transportadora não é custo de logística às vezes você tem alguma coisa embutida no custo de produtos já que é custo de logística também então isso é muito importante se a gente consegue determinar todos esses subcustos então você consegue tomar decisões de estratégia comercial como frete grátis como mudar o centro de distribuição e automaticamente você consegue melhorar esse fluxo o e-commerce ele tem uma grande vantagem o canal de venda ele é muito difundido então é muito mais fácil às vezes você estartar uma operação uma mudança de estratégia porque não interfere no teu público você pode estar com o centro aqui pode estar em Recife em Manaus pode estar no Rio Grande do Sul teoricamente o teu cliente nem sabe que você mudou o centro de lugar isso não interfere em nada nas vendas o centro interfere sim no custo que isso vai custar para a ponta tá bom? e para melhorar essa visibilidade dos custos procure especialistas no assunto eu no sentido de informação que eu posso ajudar estou à disposição coloco meu e-mail não garanto se eu vou responder ele bate o banco imagine vai entrar 60, 90 e-mail por dia não tem como responder mas eu vou tentar ajudar no que eu puder que é o nosso interesse e pense o seguinte a maior contribuição que vocês podem fazer para vocês mesmos e para para e-commerce do Brasil é pensar de forma profissional nós temos aí dois eventos muito importantes nos próximos anos que é a Copa do Mundo e a Olimpíada então mais do que se preocupar só em quanto você vai ganhar é vamos fazer um serviço decente vamos mostrar para quem vir aqui para o Brasil que a gente é capaz de fazer um serviço do mesmo nível que lá fora e que a gente não só tem essa capacidade como tem preço competitivo como consegue mostrar para eles que nós não somos índios e que nós não somos pessoas desinformadas então profissionalize mesmo que a profissionalização seja num ambiente que não é um ambiente logístico não é um ambiente de centro de distribuição você pode profissionalizar sua operação criando esses controles tendo conhecimento do que você está fazendo tendo conhecimento do seu estoque das condições que você tem da quantidade da sua capacidade quanto você consegue vender não vamos vender aquilo que a gente não consegue entregar então isso é muito importante eu agradeço a todos os que se inscreveram nesse curso espero realmente ter sanado as dúvidas da maioria de vocês e desculpe-se às vezes eu não fui claro na informação se eu não consegui passar aquilo que exatamente vocês queriam eu espero que inclusive o e-commerce Brasil faça mais mais cursos como esse para que a gente possa difundir mais a informação eu acho que o mercado do e-commerce Brasil hoje está muito imaturo com relação ao conhecimento ele tem muita sede uma das coisas que eu acabei de escutar com relação à literatura que nem falou uma pessoa é uma coisa que realmente mexe com a gente porque realmente não existe literatura sobre o e-commerce falam sobre logística mas a logística tradicional não serve pessoal não serve a dinâmica que tem no e-commerce ela é muito grande o armazém todas as operações as respostas que a gente precisa dar elas são em tempo real então não tem como a gente adotar modelos antigos de operação para uma para uma operação que é totalmente diferente nova ela exige muito mais da gente então muito obrigado a todos eu vou dar aqui eu vou dar uma olhada fiquei curiosa Giovana mas é não sei se tem pergunta aqui a parte do SMS deu curiosidade tranquilo deixa eu ver se eu posso responder mais alguma pergunta aqui no meu caso faço o produto a partir do cliente que o cliente aprova considero como cross docking é isso sim Marcelo Vicente é cross docking porque você na verdade quando o produto chegar pronto para você você já tem que se pedir de volta é cross docking você não tem custo de armazenagem no teu produto você não precisa somar porque você não tem armazenagem você vai ter um espaço físico mas não dá para considerar você vai ter custo de movimentação porque você tem que separar vai ter custo de picking vai ter custo de packing mas armazenagem teoricamente não vamos ler a pergunta do Danilo Camilo da Silva onde eu vou encontrar onde eu encontro esse simulador o simulador está linkado no sistema do SHL quando vocês mandarem e-mail para o meu contato todos pegaram meu contato mandei lá no chat todos têm meu contato roberto arroba slump .com.br quem mandar e-mail para aí a gente vai cadastrar e vai dar acesso ao simulador para vocês terem uma ideia de como funcionam esses custos e como é que você pode enxergar essas coisas custos dos compradores contam no que na logística ele só faz isso sim é custo de produto se não se ele compra outra coisa se faz outra coisa tem que ver daí tem que ver ter o escopo é Giovanna Valeski não existe uma fórmula de cálculo de custo de logística exemplo custo de produto mais custo de envio essas coisas não não existe uma fórmula pronta porque existe uma variação entre os produtos Giovanna como eu expliquei Gabriel Almeida qual vantagem seria para empresas que trabalham com produtos que estão sob regime ICMS situação tributária não sei tem que essas questões fiscais contabilidade tem que saber responder então Gabriel entre em contato com a contabilidade ele vai ter que direcionar se ele não sabe mude contabilidade e as contabilidades ela tem a obrigação de procurar a melhor solução para o cliente tanto em tributos com relação as operações fiscais que devem ser executadas Marcelo Vicente da Silva tem interesse do seu trabalho para uma franquia em Curitiba ok ok Marcelo entre em contato a gente tem inclusive bastante visita em São Paulo se você quiser a gente visita você provavelmente é o da gráfica se não me engano então pode mandar um material de apresentação para mim a gente faz um processo de atendimento para você tá bom obrigado Marcos Vinicius passou só o endereço Marcos se você quiser mandar para a gente toda a informação que vocês quiserem passar para mim para eu tomar conhecimento eu peço que passem por e-mail dados e-mail que queiram queiram comentar alguma coisa daí eu tenho mais chance aqui fica um pouco limitado parabéns pelo curso muito bom mesmo obrigado Gabriel eu na verdade é o primeiro curso que eu faço via web eu estou acostumado no tete a tete ali é 200 300 caboclo perguntando fica muito mais legal é muito mais dinâmico o curso aqui eu me sinto um pouco limitado por questão de eu não não saber realmente qual é a dúvida de vocês a questão da condução da palestra às vezes não está adequada com o que vocês esperam então obrigado realmente Pedro Henrique Malta Pinheiro parabéns Roberto excelente palestra muito esclarecedora obrigado Pedro mas obrigado a todos eu fico muito lisonjeado espero realmente ter ajudado vocês para que vocês consigam evoluir no e-commerce de vocês um abraço então é isso pessoal eu vou me despedindo qualquer dúvida nós temos pro e-mail tá bom obrigado até logo a todos excelentes levantamentos de custos para todos aí e que no futuro vocês realmente consigam cobrar mais desses fornecedores consigam ter estratégias melhores no e-commerce tá bom um abraço a todos muito obrigado e aí e aí E aí